Pantera Negra, Wakanda para sempre ganhou seu segundo trailer inédito. O novo trailer de Pantera Negra finalmente mostra Shuri vestindo o manto de Pantera Negra e pronta para se vingar do ataque de Namor a Wakanda. O trailer ainda mostrou, Renly Willis como coração de ferro em sua amadura. Namor chegou com força total, inundando Wakanda e agitando suas asas, e mais detalhes que você pode ter perdido. Então bora analisar o trailer. Mas antes de começar, se inscreva no canal e ative o sininho para você não perder os próximos vídeos, e também deixe o seu like, e bora pro vídeo. O trailer começa em um funeral em Wakanda, enquanto vemos Ramon de Shuri no centro, carregando a máscara do Pantera Negra. Aqui, acreditamos ser o funeral de Teixala, já que o personagem parece estar morto quando a trama se inicia. E não é apenas a família de Teixala que fará homenagens a ele, já que somos apresentados a todo o povo de Wakanda reunido, no que parece ser um tipo de celebração ao Rei Teixala. Aqui, teremos uma homenagem emocionante não só ao personagem, mas também a Shadvik, que nos deixou em 2020 após uma longa luta contra o câncer. Como já foi revelado, o reino de Namor no MCU não será chamado de Atlantis, mas sim de Taloka, e no trailer podemos ver um pouco dos costumes e da cultura desse local, tanto que Namor aparece pintando uma parede com desenhos tradicionais de Taloka, que parecem ser inspirados pela cultura asteca. Porém, uma das cenas mais bonitas se dá quando o príncipe submarino é visto descendo até seu trono, que parece ter sido criado em cima da arcada dentária de um tubarão gigantesco, talvez até mesmo um megalodon, espécie extinta de tubarões pré-históricos. Em outra cena, podemos ver Namor usando as asas de seu pé para voar. Esse é um dos poderes do príncipe submarino nos quadrinhos, e é bem interessante ver isso sendo usado nos cinemas. Aqui, ele parece estar sobre Wakanda, usando sua lança em uma postura intimidadora. Posteriormente, ainda podemos vê-lo usando suas mini-asas para desviar de uma série de ataques em Wakanda. Talvez, a coração de ferro seja muito importante para a batalha justamente por conseguir dominar os céus, dando assim menos chance de Namor escapar. No primeiro filme, o Texala abriu as fronteiras de Wakanda e isso trouxe o contato do mundo externo com a civilização mais avançada do mundo. É claro que vários outros países ficaram de olho no Vibranium, e é por isso que, em vários momentos deste e do outro trailer, a rainha Ramonda surge comentando que está disposta a proteger Wakanda. Nesse trailer, inclusive, tem uma cena em que ela parece estar falando com o Namor sobre um rumor de que Wakanda perdeu o protetor deles e que agora é a hora de atacar a cidade. Aqui, na verdade, é um discurso que ela está falando em algum evento mundial entre países, pode ser que seja na ONU, e não um diálogo com o Namor. O Namor vai vir com interesses pessoais, claro, mas com certeza vai ter um background que vai mostrar toda a trajetória dele, até porque ele fala no começo do trailer que só as pessoas mais feridas podem ser grandes líderes, então fica claro que a treta dele com Wakanda será por outros motivos. Em uma cena no trailer deu para ver com detalhes, que Haley Williams já terminou de montar a armadura e parece a primeira versão, a Mark I, mas se for acompanhar os rumores e os vazamentos dos brinquedos, é bem provável que até o final do filme ela apareça com a Mark II para lutar contra o Namor. A Haley Williams não vai aparecer aqui como um personagem avulso, ela deve ter alguma ligação importante com o Namor. O trailer deixou claro que o Namor vai inundar Wakanda, igual ele faz nos quadrinhos. Além de levar o exército dele para Wakanda, o Namor ainda aparece no topo da Torre do Trono, olhando para a rainha Ramonda e arremessando a lança dele para cima da rainha. Em outra cena no trailer, a Shuri apareceu vestindo traje de Pantera Negra. Algumas pessoas pensaram que seria um traje que traria referências ao traje do que o monge por causa do primeiro trailer, mas as cores douradas têm mais a ver com o design novo do uniforme. Outro detalhe legal é que no capacete a Shuri colocou os mesmos pontinhos brancos que ela usa quando vai para a batalha, tanto no primeiro Pantera Negra quanto em Ultimato. E para reforçar que o M-Baku daria refúgio para os sobreviventes de Wakanda até que eles pudessem revidar o ataque do Namor, quando a Pantera Negra cai dá para ver que o chão está cheio de neve. Então realmente vai rolar aquele clichê da queda e da ascensão do herói, mas isso é normal em praticamente todos os filmes de super-heróis e, na boa, quem é que não gosta quando um super-herói volta com sangue nos olhos para se vingar do vilão? Existem várias teorias baseadas nesses dois trailers rolando na internet, dá para traçar várias possibilidades, mas essa foi apenas uma análise do trailer. Falta pouco mais de um mês para a chegada de Pantera Negra, Wakanda para sempre aos cinemas. O filme, que tem estreia marcada para o dia 11 de novembro de 2022. Agora diz aí, você está empolgado para Pantera Negra, Wakanda para sempre? Deixe nos comentários, e se inscreva no canal e ative o sininho para você não perder os próximos vídeos, e deixe o seu like. Vou ficando por aqui, um abraço até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho